Sérgio Rodrigues no Boteco de Goiânia pra todo o Brasil O dia e o mês, foi a primeira vez E o que me prometeu, será que se esqueceu De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É vazio Obrigado, meu carinho Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bolo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se eu vejo você Coração disparar Por isso eu não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre De te amar Mas eu te amo E agora eu quero chamar aqui Meu amigo Marquinhos pra cantar comigo Canta aí menino Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bolo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo, mas viva Por isso Deus me livre Por isso eu não quero te ouvir Nem te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre De te amar Mas eu te amo Mas eu Eu te amo Eu quero chamar pra cantar com Sérgio Rodrigues Jasmin Sales É um prazer cantar com você Sérgio Rodrigues Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor que foi-me embora Dei mentar a explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente eu vi um conflito Entre a saudade e a razão Eu quis fugir, mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino Sem destino onde chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor que foi-me embora Sem me dar explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente eu vi um conflito Entre a saudade e solitão Entre a saudade e a razão Eu quis fugir, mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida Fiquei perdida na estrada Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino onde chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino onde chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Obrigado Sérgio Rodrigues Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te encontrar Ah, como eu quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fugir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega e aceita Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fugir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei seu beijo Mago Em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Te nega e aceita Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Te nega e aceita Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De Eu não esqueço De te amar Nunca esqueço Nunca esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço De te amar Venho ouvir o meu coração Estar cansado De te chamar Venho te pedir o perdão O nosso amor não pode acabar Tem alguém que está querendo magoar Estão querendo destruir nós dois Mas a gente ainda tem forças pra lutar Pra ficar juntos e sorrir depois Não quero saber Não quero saber Solidão e saudade Aqui no meu peito Seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Vai desarrumar a paixão Se você me abandonar Se insistir eu digo que não O nosso amor não pode acabar Quando a gente se entrega ao amor É difícil ver chegar o fim Dá vontade de morrer só de pensar Em ver você dizendo adeus pra mim Não quero saber Não quero saber Solidão e saudade Aqui no meu peito Seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber Solidão e saudade Aqui no meu peito Seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber Solidão e saudade Aqui no meu peito Aqui no meu peito Seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Ser feliz Seu amor tem raiz Obrigado 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 Sérgio Rodrigues E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível Pra te amar Mesmo estando longe de você estava perto Eu te amava e não sabia a diferença Mas agora pra te achar Pra te achar eu te procuro No meu coração Amor eu falo com a voz do coração Quero te ver no lugar dessa solidão Quero te dar o maior amor do mundo Fazer feliz Fazer feliz o coração E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível Pra te amar Mesmo estando longe de você estava perto Eu te amava e não sabia a direção Mas agora Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei limites pra te conquistar Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível Eu te amava e não sabia a direção Mas agora pra te achar Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração 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 Entra no seu banho Coração 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 Se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem seu prazer Eu preciso de você Eu acho que é loucura se enganar, se entregar um novo amor Se a chama do desejo entre nós dois não se acabou O jogo do amor nunca é tarde pra recomeçar Não dá mais pra viver de saudade se a gente ainda pode se amar Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem seu prazer Eu preciso de você Não dá pra viver de solidão se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem seu prazer Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Eu quero ficar esta paz final Da minha vida Talvez eu seja Ainda no seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancar Sonho, chorro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Sonho, chorro e sinto Que vive a uma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Sérgio Rodrigues de Goiânia Pra todo o Brasil Põe mais uma botequeira Beba pra me acompanhar Já acabaram o meu dinheiro Nós mandamos perdurar Depois que ela foi embora Eu fiquei morrendo a míngua Não saio mais do boteco Só fico bebendo pinga Por causa dessa paixão Por causa dessa paixão Sinto uma dor profunda Fui comer fora de casa E levei o pé na bunda Põe mais uma botequeira Põe mais uma botequeira Beba pra me acompanhar Se acabar o meu dinheiro Se acabar o meu dinheiro Nós mandamos perdurar Eu estou desesperado Com a minha situação Tô bebendo qualquer coisa Pra fugir da solidão E se acabar o meu dinheiro Com a minha vida Se acabar o meu dinheiro E se acabar o meu финale me acompanhar já acabaram o meu dinheiro nós mandamos perdurar ô botequeiro põe bebida pra todo mundo aí choque comigo nós mandamos perdurar pendura estrembra lá botequeiro por quantas vezes eu menti até que ela se cansou agora quem estoura sou eu o pranto que elas já chorou canta Bobinei a lua no one took for granted and they should walk and took my down too late too late say I'm sorry she's not crying anymore ela não vai mais chorar não vai mais ficar sozinha seu sorriso seu olhar diz pra mim que outro alguém já tomou o meu lugar she's not crying she's not crying anymore she didn't love her any longer there is smile upon her face a new love take my face she's not crying anymore ela nem vai me escutar depois de tudo que passou depois de tudo que passou eu sei é tarde pra tentar ela não vai mais chorar ela já tem um novo amor não vai mais ficar sozinha 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 seu sorriso seu olhar diz pra mim que outro alguém Já tomou meu lugar She's not crying anymore She need love her any longer There is my love on her face Oh, new love, take my face She's not crying anymore There is my love on her face New love, take my face She's not crying anymore Por quantas vezes eu menti Obrigado, cariño Obrigado, cariño Ah Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar as minhas dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar as minhas dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Eu queria te provar O meu amor E poder cariciar O corpo seu Realizar minhas fantasias De amor Em meu mundo Só encontrar você A paixão A ilusão Já vivi Mas com você Só amor Eu senti Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança Tenho a esperança De um dia Ser dono do seu coração A paixão A paixão A ilusão Já vivi Mas com você Só amor Eu senti Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança De um dia Ser dono do seu coração Nessas brincadeiras Nessas brincadeiras Eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança De um dia Ser dono do seu coração Ser dono do seu coração Ser dono do seu coração Do seu coração Obrigado pelo carinho Sérgio Rodrigues Aplausos 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 A gente tem que conversar, e pôr as coisas no lugar. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O teu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo feito véu. Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Tô perdido pela rua, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o seu caminho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. O meu amor é real, você tem que entender. Me dê uma chance de explicar, que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu te quero aqui por perto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, é tão cruel, tem gosto amargo feito véu. Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Eu tô perdido pela rua, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o seu carinho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. Eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem, tem que entender. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu 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 tô de coração aberto. Eu tô querendo amar você. 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 Eu tô querendo amar você.